Como Presidente da Assembleia Geral da Associação Empresarial de Braga, é com enorme prazer que me dirijo a todos os associados e não posso deixar de registrar com enorme orgulho a condecoração com a ordem de mérito empresarial que nos foi atribuída pelo Sr. Presidente da República. Esta visita constituiu o reconhecimento do trabalho e da história desta secular instituição e da sua importância regional e nacional. Este reconhecimento, que muito nos orgulha e responsabiliza, é encorajamento para continuarmos a ter confiança no futuro do país e da sua economia. É um enorme reconhecimento para uma região, não apenas para a cidade de Braga, onde esta nossa associação está sediada, mas um reconhecimento para toda esta região. Por isso, em nome da Associação Empresarial de Braga, quero estender sinceras felicitações a todos os associados e a todos os empresários que ajudaram a que a Presidência da República tivesse este reconhecimento, que eu reputo de justíssimo, com a nossa Associação Empresarial. Muito obrigado a todos.